Mas cada um vai dar conta de si próprio. Então nós temos que estar preparados para subir na glória com o Senhor. Mas a glória com o Senhor é um lugar muito lindo. É um lugar muito lindo. É um lugar que é muito ouro. É um lugar que é pedras preciosas. E só quero que vocês conheçam um pouquinho da palavra. É que ele mora no outro lado ou ele mora no outro lado? O Senhor Jesus está do lado do Pai. Então, ele está do lado do Pai. E quando a ordem foi dada, ele vai vir buscar todos que acreditam nele. Aí vai todo mundo que acredita. Todo mundo que acreditou, que creu que ele é filho de Deus. Tá bom? Só aquele que diz assim, Jesus, eu aceito o sacrifício para o Senhor. Não é a cruz do Calvário. O que ele fez de sacrifício? Ele morreu, ele pagou um sangue tão precioso. Para quê? Para que você estivesse aqui hoje. Jesus, ele morreu para que você hoje estivesse aqui, ó. Cantando na igreja. Se Jesus não tivesse morrido, como seria de nós? Amém, grandinhos? Eu não quero ouvir a conversa agora. Grandinhos? E eu vou mostrar aqui na palavra ilustrada para vocês, sobre algo da palavra de Deus. Tá bom? Mas eu quero que os grandinhos e os pequenininhos leiam aqui comigo. Romanos 3, 23 Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse lado? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse lado aqui, os grandinhos e os pequenininhos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês estão vendo que aqui... Como é que eu podia pegar um pouquinho esse negócio aqui que passou? Alguém pode entrar? Alguém está vendo um coração aqui? Quem está vendo esse coração? Esse coração aqui é um coração ainda que não conhece a Cristo. É um coração negro. É um coração ainda que não está programado para receber algo de Deus. Esse é melhor que eu me explicar. Pequenininho, ó. É, meu amorzinho. É para sentar ali agora que eu vou mostrar mais farinha, tá bom? É, tá lá, Lilia. Vou contar mais farinha de verdade para vocês, tá bom? Esse coração aqui, ó. É um coração que ainda não conhece a Cristo. É um coração negro. Um coração que tem muito pecado. Mas como pecado? Pecado que algo do mal, chamado Satanás, ele planta sobre o coração do homem. É uma coisa muito ruim. Então, quando a pessoa não tem Cristo, não tem Jesus, não aceitou o sacrifício que ele fez... Qual é o sacrifício que ele fez? Morar na cruz. Isso. Esse sacrifício que ele fez lá na cruz. Por quê? Por quê? Por nós. Isso, por nós. Por nós ele fez o sacrifício. Mas muitas vezes nós não queremos aceitar esse sacrifício. Aí temos esse coração assim, ó. Um coração negro. Ei, preste atenção aqui, gente. Olha, preste atenção. Tem um coração negro. Um coração ainda aqui, né? Um coração... Tem um coração, mas eles já falaram de Jesus na Bíblia, mas... Então, daí acontece assim. Todos têm pecado. Todos têm pecado. E eu vou falar uma história pra vocês. O que você está falando lá. De Adão e Elos. Certo? Adão foi que ele bateu. O Senhor, Deus... Agora preste atenção, quietinho. Preste atenção. Ai... Deus, ele fez um homem e deu uma mulher, né? Como sua companheira. Da onde que nasceu a mulher? Da costela. Eu digo pra todo mundo que eu sou o único que nasceu da costela. Quando ele doutou a mulher. Então, Deus deu pra Adão, né? A mulher. Pra ter sua companheira. E eles viviam felizes, né? Viviam felizes. E eles viviam felizes. Eles viviam... Quer dizer, Adão vivia feliz. Aí o Senhor viu que Adão estava se sentindo muito solto. Eu vou dar uma... Eu vou dar uma companheira pra Adão. E eles estavam lá. Lá no paraíso, morando. Vivendo feliz. Até que... O Senhor falou assim. Comam de tudo que vocês quiserem. Só não comam pipoca. É isso? Comam de tudo que vocês quiserem. Só não comam macarrão. É isso? Não. O que que é? Você não pode tomar ou comer. Você não pode tomar ou comer. Isso mesmo. Não era pra comer do fruto proibido. Só que... Satanás. Ele é muito esperto. Ele tem que enganar todos. Mas a mulher... Ela ficou meio indecisa. E ela não sabia o que fazia do fruto. Só do fruto proibido. Né? Satanás. Ele ofereceu esse pandejo. Não vai. E ela começou a oferecer para o seu companheiro. Como? Como que não vai fazer nada? Como? Não vai fazer nada. Olha, olha que ele é indeciso. Sabia se comia ou não. Mas... Deus já tinha falado. E o que que acontece? Quando nós nos obedecemos a Deus, nós temos uma consequência sobre nós. Né? Se nos obedecer a Deus, não pode. E ele ficou ali pensando se ele comia ou não. Se ele comia ou não do fruto. E até que... O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele comeu do fruto proibido que não podia. E desobedeceu a Deus. Desobedeceu. E não pode. Desobediência. O Senhor fica triste. Não pode desobedecer a Deus. E ele desobedeceu a Deus naquele momento. E comeu do fruto que não podia. Quando eles comeram do fruto que não podia, eles se sentiram, sabiam que estavam sem roupa. Porque até então, eles estavam sem roupa, mas não percebiam a nudeza um do outro. Mas quando eles perceberam que comeram do fruto proibido, eles começaram a ver que eles estavam sem roupa, que eles estavam juntos. Né? E que eles se esconderam. Eles queriam se esconder, eles queriam se esconder nos olhos de Deus. Mas nos olhos de Deus, ninguém se esconde. Só que sim, ó. O pecado estava sobre eles. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Agora eu quero falar algo pra vocês. Existe. Existe. Existe algo que nos leva, uma ponte. Existe uma ponte para nos levarmos até o céu. Existe uma ponte para nos levarmos até o céu. O nome dessa ponte é Jesus. Sem Jesus, nós não podemos ir pro céu. Se nós não aceitarmos o sacrifício, aceitar que Ele é o Filho de Deus, nós não podemos ir pro céu. Nós não podemos ir pro céu. A ponte que nos leva até Deus, como é que é o nome dessa ponte? Como é que é o nome dessa ponte que nos leva até o céu? É Jesus. Então a ponte é Jesus. Nós temos que ter Jesus para poder nós chegarmos até o Pai. Vocês, crianças e adultos também, sem essa ponte, sem essa ponte chamada Jesus Cristo, não podemos chegar até o céu. Sem Ele, nós não podemos chegar a lugar nenhum. E essa ponte é isso que nos leva até Deus. Essa ponte está sobre nós. É só nós queremos passar. E essa ponte está sobre nós. Essa ponte é Jesus Cristo. E eu quero que vocês analisem sobre essa ponte, sobre essa ponte que vai levar você para Deus. sem essa ponte, sem você atravessar essa ponte que é Jesus Cristo, ir para Ele primeiro, você não vai poder chegar ao céu. E nesse céu, eu quero apresentar para vocês, o que que tem nesse céu? Uma rápida, já passamos já para... Então, viveremos com o Senhor. Nós viveremos agora na glória, na luz, com o Senhor. Nós viveremos agora com o Senhor e todas as suas maravilhas. Mas é preciso nós atravessarmos uma ponte. Qual é que é o nome da ponte? Jesus Cristo. É a ponte de Jesus. Sem essa ponte, jamais poderemos chegar até o céu. Aí sim, nós vamos viver na glória. Nós vamos viver com o Senhor. Quem quer viver com Jesus e amém? Amém. 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 E aquele coração negro que antes era sobre a nossa vida, agora se torna um coração limpo quando nós passamos por essa ponte. Amém. É um coração de Deus. E nós temos Jesus, passamos até o coração limpo. Amém. Amém. Eu gostaria que vocês deixassem aqui e prestassem a atenção aqui, ó. Que é uma mensagem muito importante. Isso aqui não é em conta que nós estamos aqui na igreja. Eu quero que vocês prestem atenção. Deixa os crianças que não entendem. Mas vocês que já entendem, eu quero que vocês, tantas crianças como os adultos, sem essa ponte, sem estarmos na presença de Deus, sem nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus, jamais nós poderemos conhecer alguém tão importante, que é o nosso Pai. A ponte é Cristo. Está dando tempo agora. Amanhã pode não existir mais. Essa igreja pode estar sim agora, cheia, mas a qualquer momento o Senhor pode vir buscar o Seu povo. E quem é que vai? Precisamos estar atentos à voz de Deus a qualquer momento. E eu quero que vocês prestem atenção. Nós temos que tirar a nossa velha máscara. Nós temos que tirar a nossa velha... Tudo aquilo que é de velho e nasce e deixar o Cristo ressuscitar em nossas vidas para nós termos um coração cheio da presença de Deus. Amém? Eu quero que vocês se coloquem de pé. Todas as crianças, todo mundo agora, vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Eu quero todas as crianças aqui na frente.